Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Um adolescente de 17 anos foi morto por um vigilante em uma empresa terceirizada da Infraero. Foi durante a comemoração do aniversário dele em um poço de combustíveis em frente ao aeroporto Eduardo Gomes. O vídeo mostra o momento em que Isaac Jorge da Silva Correia, de 17 anos, foi baleado. Os amigos desesperados buscavam por socorro e apontavam o autor do disparo. O crime aconteceu na madrugada de domingo por volta das 3h30, neste posto, na Avenida Santos do Mono, Tarumã, na zona oeste de Manaus. O vigilante Juliano César Tanabe Azevedo, de 25 anos, que presta serviços terceirizados para a Infraero, é o principal suspeito. Antes do assassinato, os dois já haviam se desentendido porque o jovem e os amigos foram ajudar a empurrar a motocicleta de um casal. Juliano achou que eles iriam roubar a moto e depois a situação só piorou. Então, a versão do Juliano, que é o agente de segurança que foi autuado em flagrante por homicídio, é de que a moto pertencia ao seu amigo, o seu parceiro de posto, que é o Alexandre, e que os jovens estariam levando essa moto, subtraindo essa moto. A razão pela qual ele deu voz de parada para esses indivíduos, alega que um deles, que é justamente o Isaac, não o obedeceu. De acordo com testemunhas, o adolescente estava junto a outros amigos na lateral deste posto, que fica bem em frente ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o Eduardinho. Ele estava comemorando o aniversário de 17 anos. O vigia se incomodou com o som alto, veio até aqui, abordou as pessoas e efetuou o disparo contra o adolescente. Estava de costa, né? Pegou um tiro e 38 na nuca, a gente acabou indo para o 28 de agosto. Não chegou a resistir. Só lamentável, muito lamentável, muito lamentável mesmo. Falo de preparo mais uma vez, né? Pessoal de segurança privada. O tiro acertou a nuca do adolescente, que ainda foi encaminhado ao 28 de agosto, mas não resistiu. O pai da vítima quer justiça. Eu só quero que, primeiro, Deus faça a justiça e alguma autoridade olhe pelo caso. O vigilante foi levado ao 19º DIP e permanece preso à espera da audiência de custódia. Ainda em depoimento, Juliano disse que fez o disparo para o alto sem intenção de matar a vítima. O agente de segurança alega que havia um desnível lá nos terrenos, né? Ele estava no nível mais baixo e os jovens no nível mais alto. E por essa razão, ao disparar para cima, teria atingido um dos jovens. Mas a gente vai avaliar, vai fazer um exame de balística, vai avaliar o local. E com essas provas técnicas, a gente vai poder elucidar melhor o caso. Isaac foi enterrado na manhã de hoje no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã. Em nota, a Infraero lamentou a morte do estudante e disse que monitora o atendimento à família feito pela empresa responsável pelo serviço de segurança do aeroporto. A polícia apresentou hoje o suspeito de matar duas mulheres em um assalto no mês passado na zona sul de Manaus. Gilvan Lima, de 25 anos, o vulgo maninho, é suspeito de participar do assassinato das comerciantes Josane Maria Almeida da Silva e Ana Paula da Silva Pereira, no dia 6 de fevereiro, no Crespo. O comparsa dele, conhecido como Cachorro Louco, já tinha sido preso. Desde o início das nossas investigações, nós conseguimos identificar os dois autores do fato. Inicialmente foi o Felipe, que é efetor de disparos, que nós tínhamos ouvido uma testemunha em termos de sigilosidade. Depois de um mês de investigação, a delegacia especializada em homicídios e sequestros conseguiu localizar Gilvan, o vulgo maninho, na casa de parentes no Parque Mauá, na zona leste de Manaus. Ele ganhou de Cachorro Louco 50 reais depois do crime. Restava-se ao Gilvan, que é o vulgo maninho, que já responde por um tráfico, por homicídio e por roubo. O Gilvan assume que ele pegou 150 reais do carro, que estava na porta do carro, e depois eles se encontraram e ele recebeu 50 reais por ter participado do roubo. Gilvan foi indiciado por latrocínio e já foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculina. Também na manhã de hoje, a polícia apresentou Lucas Queiroz, de 20 anos, e Jefferson dos Santos, de 18. Eles são acusados de roubar um celular de um jovem, que possui distúrbio de crescimento no Dom Pedro. A dupla estava em uma moto furtada na hora do crime. A violência no bairro tem preocupado os moradores da área, por isso a segurança foi reforçada. Nesse aspecto, estamos reunidos com a Polícia Militar e fazendo patrulhas diuturnamente para que a população volte a ter a paz naquela área. E procuramos diminuir o índice de violência naquela área. É algo muito preocupante porque esse não é só mais um caso na nossa área lá. Então a gente tem mantido muito contato com o pessoal da 15ª, do 10º DIP, e a gente sabe que hoje em dia a nossa segurança está muito fragilizada. Os infratores foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, onde vão ficar à disposição da Justiça. O cartório eleitoral em Parintim ficou lotado na manhã de hoje. É que muita gente foi em busca do cadastro biométrico. O trabalho começou no mês passado. Dezenas de pessoas fazem fila no cartório da 4ª Zona Eleitoral para o cadastro no sistema de biometria, que vai garantir maior segurança durante as próximas votações. O chefe do cartório eleitoral, Antônio Mariano, explicou como é feito o cadastro. Nós vamos, na verdade, coletar as digitais do eleitor, as 10 digitais, bater a foto e colher a assinatura e e-mail eletrônico. A prioridade do atendimento na segunda-feira é para os moradores da zona rural. São produtores que vêm a Parintim no domingo vender os seus produtos e aproveitam a segunda-feira para vir aqui no cartório fazer a biometria. Dona Sebastiana Xavier veio da comunidade da Valéria, distante três horas de barco da sede do município, fazer o novo cadastro. E mais de 1.300 denúncias sobre o serviço prestado dentro dos ônibus do transporte público foram registradas aqui ano passado, a maioria nas zonas norte e leste de Manaus. Quem nunca esperou uma eternidade por um ônibus do transporte público? Demora muito? Demora. Constantemente. Estudantes também sofrem bastante. Aumenta tudo a passagem, tudo mais o preço, mais a qualidade dos ônibus, não melhora, então. A demora é só um dos problemas que os mais de 800 mil usuários do transporte público de Manaus enfrentam todos os dias. Ônibus velhos e quebrados também. Alguns com mais de 11 anos de uso, quando o normal para a frota é de no máximo 6 anos. Você filmou da gorinha, né? E tem mais pior que esse, 14 para lá. Em 2016, a SMTU registrou mais de 1.300 denúncias sobre os serviços prestados dentro dos ônibus do transporte público. Mesmo assim, o Cinetran garante que os funcionários são punidos. O motorista que, sem justificativa, deixar de parar nas devidas paradas, deixar de cumprir a rota, ele vai ser advertido, ele pode ser suspenso e numa terceira situação ele pode vir a ser demitido por justa causa. As zonas leste e norte são as campeãs de reclamações. Nós temos relação a questão do ônibus não parar no local exato, ao comportamento do condutor, a questão do cumprimento do horário. São as piores demandas. Dez empresas operam o transporte público em Manaus com uma frota de mais de 1.300 ônibus. O próprio Cinetran reconhece a precariedade dos coletivos. Hoje, a passagem de ônibus do transporte público é de R$ 3,80, uma das mais caras do país. Somado a isso, além do desrespeito aos passageiros, tem a situação dos assaltos que só aumentam. Mas até o fim do ano, o Cinetran afirma que vai tirar de vez o pagamento em dinheiro nas catracas. Sem o uso do dinheiro dentro dos ônibus, isso não vai despertar o interesse do ladrão e também vai acabar com o problema do troco. A SMTU possui o Disque Denúncia pelo 118. Por meio dele, os usuários podem denunciar o mau serviço prestado pelas empresas. Os saques do FGTS começaram na última sexta-feira e muita gente já fez planos para usar o dinheiro. Mas para os especialistas em finanças, é preciso ter planejamento e muito cuidado. Desde sexta-feira que o movimento nas agências da Caixa Econômica Federal está além do normal. Muita gente tem ido sacar o FGTS. Mas para onde vai esse dinheiro? Para os especialistas, bom negócio é se o valor for usado para investimentos ou quitar dívidas. Isso porque apenas 10% dos 30 milhões de brasileiros têm o FGTS acima de 3 mil reais. Bem, nós sabemos que a nossa crise econômica ainda não está estabilizada. Tem muitas pessoas que devem demais. Então, a gente orienta as pessoas que vão receber esse dinheiro a quitar suas dívidas. Isso é prioritário. Uma pesquisa divulgada no mês passado mostrou que 34,15% dos trabalhadores vão quitar as dívidas. Um pouquinho menos, 34,9% vão usar o benefício para investir. Já 13,36% planejam gastar o FGTS em compras. Dona Sara ficou com a opção de investir e foi no próprio negócio. O dinheiro de três contas inativas ajudou a corretora a montar o escritório imobiliário. O valor das minhas contas inativas deu aproximadamente um pouquinho a mais de 3 mil reais. E eu com a outra amiga resolvemos montar o nosso próprio escritório. Porque nós trabalhamos voltada para vendas de terrenos, de terras, e a gente precisava ter uma identidade para poder estar oferecendo um espaço para os clientes, trazendo os clientes até nós. Mas nem sempre o planejamento é o mesmo. Tudo depende do valor do FGTS e das condições de cada um. Jussara prefere pagar o empréstimo de banco. Principalmente nesse momento que a gente tem vivido, no meio da crise, desemprego, então acho que o melhor é desafogar algumas dívidas que estão em atraso. Mas a dona Maria vai gastar uma parte do dinheiro em compras. Não é muito, né? É um pouquinho, mas dá pelo menos para comprar o alimento da semana. O planejamento dessas pessoas de como usar o FGTS condiz com a proposta do governo federal em liberar o saque das contas inativas do FGTS para reaquecer a economia do país. São 30 milhões de brasileiros beneficiados. Aqui no Amazonas, 340 mil nos próximos cinco meses vão ser injetados na economia local 353 milhões de reais. Quem nasceu em janeiro e fevereiro já começou a sacar o FGTS. O prazo vai até dia 31 de julho. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. FGTS 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 Obrigado.